No decorrer de nossas vidas estamos sempre buscando algo diferente, algo inovador. E você, o que está procurando? Em nossa escola buscamos a melhor forma de aprender as habilidades do século XXI. Com um olhar que traz o encantamento da descoberta, trabalhamos o incentivo aos novos conhecimentos. Acreditamos na força da realização coletiva, sabemos que juntos somos ainda melhores. Respeito, amor, disciplina, inovação, ética, gratidão. Construímos relações, trocamos experiências, sentimos, conhecemos e, acima de tudo, compartilhamos nosso mundo. Valorizamos as artes em movimento. Por meio da música, literatura, dança e teatro, encontramos um espaço para expressar e manifestar positivamente habilidades, projetos e obras pessoais. Para nós, educar é ultrapassar fronteiras, abrir caminhos, desbravar rumo ao futuro. Trabalhamos em uma via de mão dupla, tanto ensinamos quanto aprendemos. Aqui, colocamos a mão na massa, aprendemos a aprender. Pensamos de maneira crítica, sonhamos e realizamos nossos sonhos. A sintonia do presente com o que há de melhor no futuro. Isso é ser inquieto, isso é ser tablô. Essa é minha escola! Pela! 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 Legenda Adriana Zanotto